Veniário Nogueira, Hangar 193, Palipaias 3, Brazilian Games. Barra de 15, NG de 25 libros. NG de 25, e a barra de 4. Nike, Match 1, 2. O Alê. E a Argola. O Derrick aqui, vestindo. Tira o pezão daí, Derrick. A primeira lá, a sua. 3, 2, 1, valendo! 3, 1, 2, 1, 0, próxima aula, a minha pequenaamina, 2, 1, 0, 6, 7, 8 e, 2, 1, 2, 0. Barra de 15, e o tivôjo. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1,境, e a barra de 15, e do retiro. Naquiagem Vol Verde, dingueем 0, 56. Ha 우 eta u foda, sancion s mphatt. 05 dias da症, pul pato st see dryer. Corleben,oris pato st tabii . Seis Beijo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.